Nós estamos mostrando aqui algumas situações inusitadas, essa aqui é uma delas, tá vendo essa máquina? Olha lá, o que que ela embala? Olha lá, olha o que a máquina está embalando, é a cocaína do gordão, o gordão traficante que abastece toda a zona sul e o ABC paulista. Ele comprou o equipamento aí que embala sachês de ketchup, mostarda e maionese, adaptou essa máquina para fazer os papelotes de cocaína, também de maconha, eram feitos aí mais de 3 mil por hora. E com ele a polícia também prendeu um comparsa chamado Romário, nome é de craque, mas é um tremendo criminoso, balança. Esta é a embaladora do pó, uma máquina a serviço do tráfico de drogas para acelerar o processo de produção de sachês com cocaína. Os famosos papelotes de drogas. Uma grande apreensão realizada pelo DENARC, o doutor Giovanni e sua equipe que conseguiram, através de uma investigação, identificar e localizar onde estava essa que é uma embaladora de sachês, mas o conteúdo no caso, a cocaína, não é doutor? Exatamente, nós tínhamos uma investigação em andamento, né? E dentro dessa residência, num cômodo oculto, encontraram essa dosadora, na verdade chama-se dosadora de sachês para uso comercial, mostarda, café, ketchup, onde ele alega para nós que embala cerca de 3 mil papelotes por hora. Doutor, vou pedir uma gentileza, deixa eu ligar a máquina para a gente mostrar aqui o funcionamento dessa embaladora aí, né? Olha, está aqui o serviço de automoção, essa é a parte inteligente, ali é a parte estrutural da máquina. Aqui ele dosa, ele vai saber quanto ele quer, quando começa e quando termina. Aperta aqui. Sistema de automação da máquina, veja só o funcionamento. Então, ela utiliza aqui do plástico, né? A cocaína que vem aqui por esse funil e as pequenas doses, ele fez a programação da quantidade de pó para cada um dos sachês de cocaína, que vão caindo aqui na parte de baixo. Doutor, inclusive, o Gordão, ele é um técnico de máquinas, ele tem conhecimento de máquinas e fez até uma adaptação justamente para obter a quantidade exata de cocaína em cada embalagem. Exatamente, ele foi técnico de máquinas, desse tipo de maquinário, então ele conhece bem o funcionamento dessa máquina. Ele fez a adaptação desse pequeno funil na parte superior. Aqui, né, o funil, isso aqui ele adaptou. Ele que adaptou, ele fez menor, segundo ano, para fazer a dosagem da queda das embalagens. Isso tudo abastecia uma grande região do ABC paulista. Como eu disse, o Jardim Apurá fica na zona sul, acreditamos que ele abastece toda a região sul e a região do ABC, que é aquela região que faz divisa com o Jardim Apurá. 3 mil por hora nesse processo industrial da droga, que agora a quadrilha toma aí um duro golpe da polícia que apreendeu o Gordão e o Romário, estão presos, né? Bela operação do Denarque, né, William? Obrigado.